Cuidado em relação aos golpes que estão passando por agentes. Acompanhe os detalhes. A Secretaria Municipal de Saúde faz um alerta a toda a população em relação aos cuidados em receber pessoas em suas residências. O que está acontecendo? Algumas pessoas estão se passando por agentes comunitários, funcionários da Prefeitura, para justamente entrar nas residências e aplicar vários golpes. Aquelas pessoas que não estão avisadas, pessoas de boa fé. Então, inclusive a Secretaria já recebeu denúncias de alguns relatos de algumas pessoas se passando por agentes comunitários. Então, cabe aí a atenção, saber se a pessoa está identificada, crachar, tudo certinho para poder receber. Mas quem mandou um vídeo para a gente foi a diretora de Atenção à Saúde, Aline Grise, que explicou esses fatos que estão acontecendo e relatando os cuidados que a população deve ter. Acompanhe aí. Enquanto Secretaria de Saúde, estou aqui para alertar vocês, usuários, a respeito de um golpe que vem sendo aplicado por pessoas fingindo ser agente comunitário de saúde. Então, isso é muito sério. Estou aqui, enquanto Secretaria, para dizer a vocês que os agentes comunitários de saúde das unidades básicas, eles andam todos identificados, com fardamento, com tablets, com a locomarca da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Então, tenham muito cuidado. E qualquer dúvida que você tiver, você pode procurar uma unidade básica de saúde e perguntar quais são os agentes daquela unidade que todos os funcionários vão estar te informando. 6h54 agora. A Petrobras é verdadeira.